Senhor Presidente, para clarificar, Sr. Ministro, o que eu apelidei, o programa, o Sr. Ministro só usou uma parte do nome que eu apelidei, o programa ideológico de empobrecimento e concentração da riqueza. Acredito até que o empobrecimento não seja intencional, mas a concentração da riqueza é e o empobrecimento aparece por acréscimo. E isto tudo não está desligado daquilo que é a distribuição da riqueza, como aliás não está os exemplos que o Sr. Ministro disse. O Sr. Ministro disse aqui. Depois referiu a questão de, o Sr. Ministro falou na questão daquilo que é a credibilidade e de alguns partidos políticos. É também só lembrar, aliás, o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes referiu aqui os últimos 10 anos e o crescimento dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos o PSD também esteve no governo e esteve muitas mais vezes. Por isso aquilo que é a credibilidade do país e o CDS, exatamente. Aquilo que é a credibilidade do país também vos deverá certamente muito a vós. E aquilo que o cumprimento das obrigações, o Sr. Ministro vê só numa via, até referiu que este comportamento de não cumprimento das obrigações contribuiu para a distribuição da base do desenvolvimento económico. E o que também era importante para o desenvolvimento económico é a produção de riqueza e para essa é fundamental para os trabalhadores e não é essa preocupação com a salvaguarda e com a proteção aos trabalhadores. De referir que o Sr. Ministro nada disse sobre a questão da redução dos salários. E efetivamente, se haverá uma intervenção sobre esta matéria, confirmou a transferência do emprego dos setores não transacionáveis por transacionáveis. A TOICA diz que isso é feito à custa da redução de salários. O Sr. Ministro não disse se concordava ou não com essa matéria. Também restando a flexibilidade laboral, a declaração da troika datada de 4 de junho diz que são urgentemente necessárias mais medidas para melhorar o funcionamento do mercado laboral. Estas incluem reformas institucionais que permitam às empresas maior flexibilidade para ajustarem o custo de trabalho e da produtividade. Isto já foi feito e já foi dito depois do Código de Trabalho. É preciso ou não novas medidas de flexibilização para além daquelas que já constam no Código de Trabalho e também não referiu essa matéria. Relativamente à questão das taxas da energia, também não foi referido se fazia ou não sentido devolver aquilo que foi cobrado. Foi excessivamente cobrado aos portugueses, mas recordar que a troika disse aqui na reunião da Comissão que as rendas excessivas da eletricidade estão no bom caminho no que toca a renováveis, mas não gerarão poupanças significativas quanto às que pensávamos a serem possíveis. Isso foi o que foi dito aqui, que ficaria abaixo disso. Já há algum comentário. E para terminar esta ronda, a questão da capacidade de pagar a dívida. Diz a troika que Portugal nunca poderá pagar os juros e a dívida se não começar a acelerar o processo de crescimento económico. Ou seja, o que diz é que mantendo este ritmo não traz essa capacidade. Precisa acelerar o processo de crescimento económico. Isto, na perspectiva do Sr. Ministro, significa alguma dúvida da troika relativamente àquilo que é a nossa capacidade de pagamento ou é já um abrir da porta para depois nos virem dizer que o tido económico não respondeu conforme devia ter respondido e então, à conta disso, precisamos de renegociar ou de um novo pacote. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, Sr. Ministro. Julgamos que esta audição é uma oportunidade para que também o Sr. Ministro e o Governo nos confirmem aqui algumas matérias que a troika nos traz quando vem conversar com a Comissão sobre matérias muito específicas e com implicações na vida dos portugueses e que o Sr. Ministro ainda não nos confirmou aqui hoje. E eu gostava de colocar quatro questões que já coloquei muito básicas. Se o Sr. Ministro quiser utilizar o mesmo sistema que já utilizou hoje de fazer o apontamento e não precisa de uma resposta muito complexa, basta sim, não ou talvez, é suficiente para aquilo que são as pretensões. Relativamente à reduções de salários que a troika aponta como matéria para alterar aquilo que é a empregabilidade, o Governo concorda com isso e irá-o na avança. Relativamente à flexibilidade laboral, haverá mais flexibilidade laboral para além daquela que está contida no Código de Trabalho, que foi recentemente aprovado. Relativamente ao financiamento da economia, o Sr. Ministro não nos... respondeu, a troika diz que é positivo que não haja economia para as empresas exceto as portadoras, o que implica que não haverá financiamento para as empresas não exportadoras. Isto confirma-se ou não? E relativamente ao pagamento da dívida, confirma-se ou não que há alguma preocupação da troika se não houver uma aceleração do crescimento, alguma implicação naquilo que é os nossos pagamentos. Há preocupações da troika ou não relativamente a essa matéria? Dizem que...